Tô pelo verde, tô pelo sangue Passo por cima de todos no bang Faço meus planos, vejo com a gangue Arquitetando, vou escrevendo com sangue Tenha certeza, a minha história Nunca vai acabar aqui, ei Nunca vai acabar aqui, ei Ganas que a gente me rouba Fama, 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 fama Que eu quero muita fama e grana Gana, 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 gana Quero muito, eu ganho e fome Fama, 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 fome Que eu quero muita fama e grana Tô mais fácil enganar Mas eu gosto é de matar, quero causar Quero tá na TV, no jornal Assunto nacional pro meu nome é grana Pode ver minha mudança Enquanto eu tô preso, não crê esperança Meu nome é fama Pode anotar, tu não vai esquecer da história e do drama Foda-se, sai que me dá grana Foda-se, sai que me dá grana 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 Obrigado.